Boa noite, menina rica de família aristocrática, ainda muito jovem escolheu a pintura, escolheu também o amor e a política e seus caminhos tortos e seus caminhos vários. Militância, exílio, prêmios e exposições mundo afora contam parte da história dessa artista pernambucana que hoje participa do nosso programa, Tereza Costa Rico. Tereza, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por você ter aceito o convite do Opinião do Pernambuco e por ter vindo aqui conversar com a gente. Agora se prepara que eu sou muito tinta. Ah, mas não tem problema, sinta-se em casa e a gente vai conversar aqui informalmente. Primeira coisa que eu queria saber, em que momento da sua vida você escolheu a pintura? Sempre, desde muito criança. Eu gostava de pintar e recebi as primeiras aulas em colégio de freira e foi mundo afora, não é? Eu sou uma mulher muito velha, eu tive muitas vidas que eu divido em partes. Por exemplo, quando eu era jovem, eu era uma criança triste, rica e muito sozinha, porque eu sou filha única de cinco irmãos homens. Então, essa família cristã, reprimida, judaica, cristã, aquela coisa muito fechada, eu não via o mundo, o mundo para mim era fechado, era a coisa do colégio e tal, e eu pintava aquelas, aprendia a fazer florzinha com as freiras do colégio. Depois eu casei, tive filho, como todas as meninas da minha geração, vestido de noiva, toda essa coisa e tal. Eu assinava nesse tempo Terezinha, que meu nome verdadeiro é Terezinha. Eu digo que sou Tereza, mas é porque eu acho que uma pessoa mais velha chamada Terezinha não fica muito bem, não. Então, essa época eu assinava Terezinha e foi essa época que eu fui adolescente, casei e estudava na Escola de Belas Artes já nessa época. Já fui começando a abrir o mundo. A Escola de Belas Artes, para mim, foi a abertura da primeira janela. Você, quando entrou na Escola de Belas Artes, aí, portanto, você teve uma formação acadêmica na área artística, né, artes plásticas e tal. Você, quando entrou na Escola de Belas Artes, teve apoio da família? Olha, eu vou contar uma coisa muito curiosa. Meu irmão mais velho me levou para a Escola de Belas Artes, era a época de Aloysio Magalhães, os colegas muito legais que eu tenho, é para toda a minha geração. Mas minha mãe foi na escola e disse que eu podia ir a todas as aulas, menos modelo vivo, porque era nu e era pecado e ia para o inferno. Então, eu fiz a Escola de Belas Artes, eu desenho bem, mas não uso mais o desenho. Mas o que eu aprendi na Escola de Belas Artes foi muito importante para mim, inclusive, como eu digo para você, foi a primeira abertura que houve na minha vida, a primeira janela que se abriu. Eu conheci todo o pessoal da minha geração, Brennan, Reinaldo, Abelardo, todo esse pessoal foi da minha geração. Depois eu me separei do meu primeiro companheiro e me casei com o líder do Partido Comunista, Diógenes de Arruda Câmara. Foi uma grande paixão, um grande amor, foi uma coisa muito bonita. Eu passei a ser clandestina, não sei se as pessoas... Clandestina você não pode assinar, você não tem identidade, você tem documento falso. E eu me chamava Joana. E durante todo esse tempo eu viajei muito, vi muito museu, e o olho que vê, a melhor professor, mas como eu era militante do partido, eu tinha pouco tempo para mim. Eu era um pouco... eu estudava na USP, eu era um pouco leve atrás dos velhos para os jovens. Então eu tinha pouco tempo para pintar. Eu pintei algumas coisas, quando eu pergunto, o que você deixou do exílio? Eu deixei no exílio por onde eu passei, em São Paulo, no Chile, em Paris, na China. Por onde eu passei nesses lugares ficava um quadro meu, e hoje não sei mais nem onde estão. Mas olha só, você começou a estudar pintura muito jovem, foi para a Escola de Belas Artes, teve seu primeiro casamento. Você vai viver com Diógenes Arruda na década de 60. É quando você deixa o Recife e vai para São Paulo? Eu me separei, eu voltei em 79, então eu saí daqui... Voltou para o Brasil em 79? Agora eu saí daqui logo depois do golpe. Depois de 64, você saiu do Recife? Eu saí daqui em 65, no princípio de 65, eu saí daqui e fui para São Paulo. Mas aí, em 68, seu companheiro Diógenes foi preso. Vocês estavam em São Paulo. Como é que foi a sua vida lá, durante esse período da prisão dele? Olha, eu acho que foi uma grande escola, sabe? Aquela menina rica, que tinha vestido de casa, feita por Marcílio Campos, que era o principal estilista. Aí passei a ser bem pobre. Eu era pobre mesmo, não é fita, né? Mas foi uma experiência muito importante para mim. Por exemplo, uma coisa que batia no meu orgulho. Eu usava a roupa dos outros, entendeu? Foi uma coisa muito importante para mim, depois eu estudei muito. Eu estudei na faculdade, eu fiz história e fiz doutorado. E depois, em Paris, eu fiz mestrado de novo. E quando eu voltei para cá, depois da anistia, eu não tinha um tostão. E aí fui para a faculdade de novo para fazer mestrado outra vez, para ter uma bolsa. Então, essa descompensação da menina rica para militante comunista, pobre. E assim, eu gosto de ser Joana, é engraçado. Hoje eu sou Tereza, mas eu gosto, a Joana me formou. Então, eu ia deixar isso mais para frente da entrevista, mas já que você tocou nesse assunto, eu tenho aqui uma fala sua que você diz o seguinte. É uma fala, inclusive, muito bonita. Você diz, fui educada para ser a boneca que enfeita o piano na sala de visitas. Mas, acontece que um dia eu saltei do piano e fui embora. Que preço você pagou por ter saltado do piano? Um preço de sangue. Primeiro, porque eu me separei das minhas filhas. E o meu divórcio foi um divórcio da Idade Média. Foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. É indescritível. A coisa de você sair desta vida de classe média alta, dessa burguesia decadente, a aristocracia rural decadente, porque não era nem a aristocracia rural classe A. Era uma aristocracia fogo morto, como dizia o nosso escritor. Eu saí dessa vida, para essa clandestinidade, onde eu estava na faculdade, mas ninguém sabia meu nome. Somente duas meninas sabiam quem eu era. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Eu era uma pessoa simpática, que estava fazendo faculdade depois de velha e pronto, era isso. Quando o meu companheiro foi preso, eu vi as pessoas que eram meus colegas presos também. Aí, quando eles me viram visitando, diziam, mas o que você está fazendo aqui? Aí, você, a mulher de Arruda, eles não sabiam quem eu era. Quer dizer, a clandestinidade, você apaga todas as, passa a borracha nas suas vaidades, nas suas personalidades. Foi muito difícil, mas eu acho que sair do piano foi um gesto de muita coragem. Eu não gosto de dizer isso, não, porque parece que eu quero dizer que eu sou uma mulher forte. Mas foi um pulo que não foi do piano, foi como se fosse um pulo de circo sem rede. Um pulo no escuro sem rede. E eu tive o apoio de Diorno, que era muito importante para mim. E também porque eu comecei, a história que eu digo, a janela se abriu, eu comecei a ver o mundo. E viajei muito. Fui para muitos lugares e muito companheira de Arruda. Por causa disso, eu pintei relativamente pouco. O que eu pintei no exílio ficou nessas cidades para onde eu passei. Agora, foi um grande amor, não foi? Foi. Porque na exposição, no catálogo da exposição, comemorativa aos seus 80 anos, você dedicou a exposição para ele e estava lá a dedicatória em nome do amor. Foi uma coisa muito bonita. Realmente foi um amor. Era quase uma doença, sabe? Porque você não pode imaginar o que é você sair de uma casa com 11 empregados e dar um pulo na janela e ir para o absoluto anonimato. Mas eu tinha o amor. Então, isso me dava força e me dava um sentido de vida que eu não tinha mais. Agora, o que eu acho engraçado é que, apesar de eu ter me separado de todo esse mundo aristocrático, burguesa, essa coisa da minha família, eu guardo muitas lembranças bíblicas no meu trabalho. em todas as fases da minha vida. Você consegue fazer uma curvatura, uma leitura do seu trabalho ao longo dos anos? E aí a gente tem até umas imagens de alguns quadros seus. Enquanto a gente vai conversando, eu vou pedir à produção, por favor, se puder colocar algumas imagens do trabalho de Tereza. Você consegue, Tereza, fazer essa curvatura? Como é que a sua pintura começa e o que vai acontecendo com ela? A minha pintura começou como uma filha... Já temos aí alguns quadros seus no ar. Esse quadro é a morte de Deus. Ah, é a morte dele. Verdade. Ele morreu em 79. Esse quadro mexe muito comigo ainda hoje. Havia uma escultura, quando ele foi enterrado, havia uma escultura que tinha uma mulher emborcada, assim. E aquela figura ficou na minha cabeça. Um ano depois eu fiz esse quadro. Mas você perguntou como era a curvatura da minha pintura. Da sua pintura, do seu trabalho. Como toda menina dessa geração, eu fui para o colégio de freira, estudei as primeiras aulas de pintura com a Madame Leocadie, que era uma freira que tinha no colégio das damas. Aí aprendi a fazer coqueirinho, uma florzinha. Mas mesmo assim eu fazia com muito prazer. Depois o meu irmão mais velho me influenciou para a Escolha de Belas Artes, que era já uma perspectiva de muita liberdade. Mas a minha mãe foi atrás e disse que eu podia ir a todas as aulas. Modelo vivo, trabalho em gesso, perspectiva, paisagem, menos modelo vivo. Porque modelo vivo, tinha mulher nua, era pecado e ia para o inferno. Claro que eu ia sempre a essa aula, né? Porque o professor gostava muito de mim, eu saía da aula de paisagem e ia para o modelo vivo. E é engraçado porque parece que eu rompi as barreiras e eu pinto muito nu. Principalmente depois que eu voltei. Agora, a minha pintura, nesse período de exílio, foi sazonal. Eu não era minha profissão, qual é a sua profissão? Eu era uma pessoa do diretório político do PCdoB. A minha profissão não era artista plástico. Quando Deus morreu, que é o fim do exílio, eu peguei ele assim morto. Minha vida passou toda e era uma dor tão profunda, tão profunda, mas ao mesmo tempo tinha uma luz. Não era o fundo do túnel como todo mundo diz. Era uma coisa muito, assim, misteriosa. Eu, com aquele gesto de amor enorme, eu disse, agora eu vou ser eu. Eu fui Terezinha, eu fui Joana, agora eu vou ser Tereza Costa Rego, e vou ser eu mesma, não vou ser. A filha do meu pai, a irmã dos meus irmãos, a mulher do juiz, a companheira de Arruda, agora vou ser eu, Tereza Costa Rego, a pintora de Olinda. Isso eu senti naquela hora. É um negócio tão estranho que eu digo, quando eu disse assim, agora eu vou ser eu. Não era uma rejeição a ele, de jeito nenhum, a tudo que eu vivi, mas era aquele ponto de dor que eu tinha que virar a paz. Eu era muito jovem ainda, a diferença de idade de mim para Diornes era grande. Então, eu disse, não, eu tenho a minha vida e eu vou ser artista. Eu aí fui para Olinda, de onde eu não saí nunca mais. O prefeito de Olinda era um companheiro socialista e me chamou para a Secretaria de Cultura. Eu fiquei até hoje. Aí eu comecei a pintar duas coisas, me influenciaram muito no meu trabalho. A Brigada Portinari, que a gente ia fazer a campanha de arraio na rua. Você fez parte da Brigada Portinari, né? Eu tenho até um texto muito bom sobre essa história. E a gravura na oficina da Guaianazes de gravura. Então, eu aprendi na oficina a coisa da pátina, que é uma coisa muito... Muito poucos artistas chegam a isso. Você suja e pinta mais com a mão do que com o pincel. E a Brigada Portinari me deu a abertura de quadros grandes. Como você pintava com tinta d'água, não importava que gastasse a tinta. Então, eu comecei a perceber que, quando eu fazia uma cabeça desse tamanho, era muito melhor do que desse. Aí eu comecei a ampliar meu trabalho para quadros grandes. São esses quadros principais que ficaram na prefeitura de Olinda. E aí eu comecei a ser realmente uma pessoa que vive das suas mãos. Eu sou uma pessoa que tem o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Eu tenho 86 anos e eu vivo do meu trabalho. Eu vivo das minhas mãos. Eu compro a água, o pão, o remédio com o meu trabalho. E aí eu comecei a ser realmente uma pessoa profissional. Apesar de trabalhar na Secretaria de Cultura, estive no Museu do Estado vários anos, estive no Museu Regional de Olinda, estive no Museu de Mamulengo, mas eu tinha sempre uma hora que era minha. Eu só consigo pintar no meu ateliê em casa, que é uma coisa muito modéstia. Para quem pinta esses quadros tão grandes, eu devia ter um espaço maior. Mas eu não sei pintar em casa. E o meu trabalho começou a tomar um volume maior, porque quando eu cheguei do exílio, esses companheiros todos meus que foram da mesma geração, tinham lembranças minhas, mas na minha pintura mesmo as pessoas não sabiam o que era. Agora, o reconhecimento, ele começa a aparecer em que momento? Porque você é uma pintora, hoje uma artista celebradíssima, festejadíssima, querida e cotada no mercado da arte. Não é qualquer pessoa que pode ter um quadro seu. Esse reconhecimento, ele começa a aparecer nessas proporções em que momento? Eu acho que esse reconhecimento começa a aparecer com a coisa que eu dou muito valor, que se chama trabalho. Eu trabalhava na oficina, trabalhava na rua, e a minha dedicação à pintura é quase cega. É uma coisa doentia, é a coisa mais importante da minha vida. Então, o trabalho foi me dando essa segurança de fazer uma exposição, de fazer outra exposição, de mandar um quadro para fora, de fazer uma exposição fora. Eu ia nos grupos, depois eu comecei a fazer a exposição somente minha. e a coisa aconteceu. Mas eu gostaria de dizer a você que esse percurso, e eu digo com certo orgulho, foi muito humilde. Eu não tinha pretensões, sabe? A minha vitória como artista vem do meu trabalho, da força do trabalho, da coragem de dizer, eu não vou morrer agora não, quando as pessoas começam a brincar comigo. Não, eu vou chatear muito ainda, eu vou ter muito trabalho para fazer. Então, eu digo assim, de uns 15 anos para trás, meu trabalho começou a subir de preço. Hoje, eu sou das pinturas mais caras daqui. Mas isso não sobe na minha cabeça, não. É uma coisa engraçada, realmente não sobe, não. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda. Por isso que eu digo que eu não vou morrer nem tão cedo. Você acha que os anos de militância política, a vida pobre materialmente que você teve que passar por ela, que você enfrentou, a clandestinidade, a própria disciplina da militância, tudo isso de alguma forma reverberou, reverbera na sua vida como artista plástica? É, reflete muito. Primeiro, um ponto de vista político. Eu vejo tudo politicamente, porque eu estudei muito, estudei muito marxismo, sou uma pessoa do PCdoB, continuo sendo, espero que sempre serei do PCdoB. Então, teve períodos muito difíceis de pobreza, mas também eu viajei muito. Quando eu ia para a China ou para a Albânia ou para qualquer um desses paris socialistas, nós éramos recebidos como chefes de Estado. Quer dizer, havia uma desconexão entre aquela vida cotidiana de comprar carne moída, comprar carne filé, comprar carne moída, a você ir para a China e ter um banquete de não sei quantos pratos. Então, havia essa desconexão. Quando nós estávamos na Albânia, o Everhoja vinha tomar café conosco, que era o presidente todo dia. Então, é uma experiência muito, que sobe um pouco, né? Eu conheci quase todos os chefes políticos do momento, não conheci Stalin, não. Mas conheci os outros todos. Então, tudo isso é uma coisa que vai lidando. Não é um orgulho, é assim, é uma vivência, é uma coisa assim, a experiência da vida, assim, aquela coisa que vai passando e você vai sentindo que vai passando. E você vai ficando melhor como pessoa, você vai se enriquecendo, e ao mesmo tempo, no meu caso, eu acho que essa militância, essas coisas que eu passei todas na minha vida, me deram mais humildade. Eu hoje sou uma pessoa melhor do que eu era antes. A gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você não vai poder participar do programa de hoje com perguntas e comentários, porque o programa está sendo gravado. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa com a artista plástica Tereza Costa Rico. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Quem participa hoje do nosso programa é a artista plástica Tereza Costa Rico. Tereza, a primeira exposição foi... A livraria da Rua da Imperatriz, editora nacional. Em 1961, acertei? Doutor Arras foi. Eu tenho umas fotos muito engraçadas com o Arthur Lima, com ele. Eu era muito inexperiente, muito tímida. Eu era ainda casada com o meu primeiro marido. Estava elegantíssima. Eu vi, eu vi essa foto. Estava elegantíssima. Dessa exposição. Você, belíssima. Eu estava muito bem. Ao lado. A Raiz, na época, era prefeito? Ou já era governador? Era governador e Arthur Lima prefeito. E depois dessa exposição? As coisas foram andando. Tinha um salão de arte contemporânea, né? Então, o salão era assim. Aquela geração, assim, uns 50 pessoas participavam. Então, ganhava o prêmio primeiro Reinaldo, Brenan, eu. Ou eu, Brenan, Reinaldo. Passava assim. Abelardo não participava disso, porque ele era um pouco mais velho do que a gente. Abelardo da hora. Abelardo foi uma pessoa muito importante para todo mundo, para todos nós, como pintor, como pessoa, como alegria, como coragem. Muito militante, muito comunista. Foi preso também. Então, essa convivência foi muito importante com os artistas todos, né? Aí eu fui começando a participar do salão. O salão é uma vez por ano. Eu ganhei dois prêmios no salão. Depois teve a Sociedade de Arte Contemporânea de Pernambuco. Eu também ganhei um prêmio. Aí foi quando eu fui embora. Parou tudo. Quando eu voltei, eu já não participava mais de salão. No exílio, você não expôs em momento nenhum? Quando houve o golpe do Chile, eu tinha 23 quadros na parede para fazer uma exposição. E saí com a roupa do corpo. Eu não sei olhar para trás. E esses quadros, você nunca mais resgatou? Depois de muito tempo, depois de uns seis meses do golpe, um companheiro nosso da Argentina foi no apartamento. Não tinha nada. E tinha somente numa coisa de rede, naquela coisa da rede, uma violinha urbanesa. Era tudo o que tinha. Não tinha mais nada. Roubaram tudo, tudo, tudo. Roupa, tudo. Agora você já pensou, você deixa retrato de família, lembranças, tudo, tudo, tudo. Chegaram dois companheiros nossos lá, Travassos e Jamarck, de outros partidos. Aí ele disse, a gente veio buscar vocês, porque não dá para vocês ficarem aqui, não. Agora vamos rápido com a roupa do corpo. Não dá para buscar uma escova de dente. Vamos, 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 vamos. A gente saiu olhando assim. Quando eu vi, já estava fora. Aí, de hoje, foi para a Embaixada da Argentina. Eu fiquei um pouco tempo em Santiago, na casa de amigos. Depois eu voltei para o Brasil, porque eu sempre dizia, de hoje, dizer, eu vou com você para qualquer lugar, mas eu quero o meu passaporte. Então, eu podia voltar, porque eu tinha dois passaportes. Tinha o passaporte Joana e tinha o meu passaporte Terezinha. Essa época foi muito importante para mim, politicamente. Por exemplo, você, a situação que a gente está vivendo, você tem uma visão mais clara do que uma pessoa comum, porque você já viu aquilo em outros lugares. Você já, a história já foi passada antes, entende? Eu acho que essa vivência minha do partido foi muito importante para mim. Inclusive, os cursos que eu fiz de faculdade e os cursos de Marxismo, porque onde Diógenes estava, ele fazia curso. Pegava o pessoal daquele lugar e dava cursos. Tereza, eu vou ser um pouco invasiva. Você, fique à vontade, se não quiser responder. Mas você e Diógenes se conheceram como? Por que eram vidas tão distintas? Você, uma mulher rica, casada, com filhos, ele, um militante do Partido Comunista. E a família dele era daqui, era do padre Arruda Câmara, do Mons. Arruda Câmara. O pai dele tinha terras, ele também não era tão, ele era pobre no partido, mas a família dele, eu era amiga de uma irmã dele mais moça. E foi através dessa irmã dele que eu conheci de hoje. E a desgraça aconteceu. A desgraça, uma maravilha. Uma maravilha. Você falou de Joana, que era o seu nome na clandestinidade. Você tem uma neta chamada Joana. Uma coincidência ou foi uma homenagem à militante? Foi o marido da minha filha que quis fazer isso. E eu fiquei muito contente porque ela é uma graça. E uma pessoa muito inteligente e tudo, eu fiquei muito contente. E escritora publicou um livro agora há pouco. Foi, ela publicou há pouco um livro. Ela é muito inteligente. Eu não posso, eu fico até com vergonha, porque eu... Agora tem um neto que eu tenho, assim, uma identidade maior. Não é um amor maior. Os outros todos... Ah, você gosta mais de Daniel. Não é isso. Daniel é mais parecido comigo do que os outros. Mas eu gosto de cada um de uma maneira diferente. Daniel pinta? Daniel é fotógrafo e desenha muito bem. Ele fica com raiva quando eu digo a ele que ele pode ser um grande artista. E Joana escreve? Joana escreve. E o do meio? André. André quer ser rico. Ah. É diferente. E ele faz o quê? Estuda? Não, ele tem um escritório de essas coisas de propaganda. Ah, da área de publicidade. Agora, eu quero um bem a André. É enorme também. É uma coisa engraçada. Eu gosto de cada um de uma forma. Agora, Daniel é mais próximo. É mais parecido comigo. Apesar de ser o mais judeu dos três. Olha só, vamos voltar para as exposições. Aí você fez essa exposição, essa primeira exposição em 61. E aí você começa a participar de salões e começa a ser premiada. No exílio, você não expõe. Quando vocês voltam do exílio... Eu expus. Eu expus na China, eu expus na França, mas clandestina. Joana não existe. Ah, tá. Você não expôs como Tereza Costa Rico. Não, eu não podia. Era Joana. E Joana não existe. Então, o que é que eu fazia? Quase todos os militantes, companheiros meus dessa geração, tem quadros meus. Porque eu dava. Eu não podia vender. E você assinava o quadro com Joana? Eu só tenho dois quadros assinados com Joana. Um está com Maria Tereza e outro está comigo. Porque não veio nada. Você nunca pensou, eu sei que seria muito difícil resgatar esses trabalhos, mas em fazer uma exposição dos quadros que foram assinados por Joana, pela militante... Esses quadros eu não sei mais onde estão. Eu deixei por onde eu passei. Por exemplo, esses mais de 20 quadros que tinha no Chile, tá, 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 na parede. Quando eu fui embora, eu olhei assim, saí duas lágrimas. Meu Deus, fecho os olhos, eu vou-me embora com uma mulher de ló, sem olhar para trás, porque senão vira uma estátua de sal. É a minha história da Bíblia, que volta sempre, né? Eu digo que eu... Quando eu olhei os quadros, eu disse, eu tenho que correr. Aí os dois companheiros que vieram nos buscar, levaram o Diósnia para a Embaixada da Argentina, e eu fui para a casa de uns companheiros. A pintura dessa época, esses trabalhos que você assinou como Joana, guardam alguma semelhança com os quadros assinados por Tereza Costa Rego? Não tem nada a ver. Por exemplo, na exposição que eu fiz de 80 anos, tinha alguns quadros dessa época, da exposição da Editora Nacional. Mas você vê assim, a pessoa crescendo. Você vê quase o movimento da artista se fazendo, sabe? Agora, depois que Diósnia morreu e que eu passei a ser profissional como pintora, a minha pintura se tornou muito política, porque eu tenho uma veia de olhar tudo politicamente. Enquanto você vai falando, a gente vai colocar no ar mais imagens de trabalhos seus. Pode continuar. Você estava falando do olhar político que você tem. Eu tenho duas versões, dois caminhos. O político, o histórico, eu sou historiadora e fiz mestrado aqui em Paris, a historiadora que pinta com o olhar de uma militante comunista. E o outro, a sensualidade que me foi proibida quando eu era jovem. Que aparece agora na pintura. Aparece agora com toda força. Esse quadro que a gente está vendo. Esse quadro está em Olinda, se chama o Cio dos Gatos. Ele é enorme, ele tem quatro metros por três. O Tereza, está na prefeitura de Olinda. Esse aí? Não, esse daí foi um quadro que eu fiquei até espantada porque botaram esse quadro como homenagem do SBPC do ano passado. Eu pensava que eles fossem botar um quadro mais político. E quando eu cheguei, era esse, estava reproduzido. Eu fiquei muito emocionada do SBPC. Você falou da sensualidade que foi reprimida na infância e que aparece agora na pintura. Aparece com toda força e sem nenhuma censura. Esse quadro é de que época? Esses aí, olha que lindo. Esses quadros estão até hoje. Ainda hoje, eu fiz um quadro próximo desse, uma mulher nua com as meias pretas. Que eu gostei muito. E já está vendido. Essa pintura de abordagem mais política, ela aparece mais nos quadros de grandes proporções que você pinta? Porque tem muitas figuras. Por exemplo, eu tenho um quadro que chama-se A Pátria Nua, ou A Ceia Larga Brasileira. De uma certa forma, é a formação do Estado do Brasil. Tem D. Pedro, tem Floriano, Getúlio, e termina em colo. Então, você tem toda a formação do Estado brasileiro em volta de uma mesa que tem uma mulher nua deitada. Então, você vê como mistura as coisas da A Ceia Larga, quem está comendo são os políticos, e a Pátria é a mulher nua na mesa. Aí, o Dr. Arraio disse para mim que eu estava pintando, que os políticos não tinham coragem. A Pátria estava sendo comida pelos políticos. Eu anotei aqui, Tereza, também, os nomes de alguns desses murais que você pinta. Eu anotei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não sei se existem outros, esses murais de temática mais política. Eu anotei aqui, o boi voador, apocalipse, batalha dos Guararapes, a árvore da liberdade, o ovo... Tem as procissões de Olinda também. A procissão do Senhor Morto, que é toda a população de Olinda, aquele páreo que tem um caixão, só que o morto é Deus. O ovo da serpente, problemas da terra. O ovo da serpente é parte das sete luas de sangue. A Gênese, ou Massacre dos Índios, é outro. Canudos, ou Guerra do Sertão. Esses quadros são todos da série Sete Luas de Sangue. São sete quadros bem grandes. Zumbi dos Palmares, O Herdeiros da Noite, O Cangaço, ou A Guerra do Sol, Pátria Nua, Seia Larga Brasileira, que é esse que você acabou de falar. Os outros são todos, de uma folha completa de... Eu pinto sobre o compensado naval. Então, ele tem 1,80m por 2,20m. Os quatro são todos do mesmo tamanho, só que a Pátria Nua tem quatro pranchas. É enorme. Aí você vê aquela mulher que não teria o normal, seria uma mulher de 2,5m, em cima da mesa, e os políticos em volta. Não tem nenhum senso de sexualidade, não. É a coisa mais política. E tem uma figura que não parece, não parece que é Dom Helder. Se você olhar bem, você vê que é aquela cabeça chata de Dom Helder. Eu não sabia que ele ia virar santo. É, está em processo de canonização. Você ainda pinta esses murais, esses painéis de grandes proporções? Eu acabei de fazer um quadro enorme sobre as mulheres de Tejuco-Papo. Tem mais de 100 figuras. Há muito sangue. Os holandeses, as mulheres mortas no chão. E, de vez em quando, aparece uma criança. E essa criança é sempre as minhas duas filhas, quando eram pequenas, Maria Tereza e Laura. De vez em quando, aparece. Esse quadro é muito forte. Tem muitas figuras. E é uma coragem de pintar aquela área toda de pintura. Eu mesmo, quando olho, será que fui eu que fiz isso? Esse quadro fazia parte da minha próxima exposição, que eu espero que seja realizada no dia que der, sobre meus quadros de história. São esses que você falou. E tem o Apocalipse, que é um quadro que eu gosto muito. Esse das mulheres de Tejuco-Papo. E agora eu estou pintando os sete pecados capitais. São quadros muito trabalhosos, não são? Eu não consigo pintar um quadro em um mês, não. Eu passo quatro, três meses em um quadro só. Porque tem os artistas que pintam assim, gestualmente. E são muito bons. É a sua forma de pintar. E tem outros que lambem o quadro e pintam de novo. E passam aquelas pátinas para mim, que veio da litografia. Eu demoro muito a pintar. E às vezes eu me abuso, pinto tudo de preto de novo. Porque eu não pinto sob o branco, não. Eu tenho uma doidice. Eu pinto tudo de preto. Aliás, meu neto é quem faz esse serviço para mim, porque é muito grande. Eu pinto tudo de preto. Depois eu pinto de vermelho óxido. E depois disso eu começo a pintar sem desenhar. O vermelho é uma cor muito presente no seu trabalho. O vermelho para mim é uma cor que é a paixão, que é a guerra, que é a revolução. Principalmente a paixão. Uma outra curiosidade. E também espero não estar sendo muito invasiva. Você falou que está com 86 anos. Eu fiz 86 anos esse mês. E é uma mulher muito bonita. Não, eu sou bonita. Eu sou engraçada. Você é muito bonita. E uma coisa rara, assim, para uma mulher da sua idade chegar... As pessoas me perguntam. Eu tenho a impressão que eu sou tão apaixonada pela vida. Eu sou uma pessoa que sou sei viver apaixonadamente. Então, eu me cuido. Você é vaidosa. Eu tenho todos os dentes, que é uma coisa rara. Isso não é uma pessoa da minha idade nunca ter colocado uma prótese. A semana passada, por acaso, eu quebrei um dente aqui. Agora não posso mais dizer que tenho todos os dentes. Eu me cuido um pouco, sabe? Eu sempre acho que... Mesmo pobre. Quando não tinha creme, eu passava óleo de cozinha no rosto. Eu me cuido. Eu gosto de... Não sou dramática. Não faço muitas tragédias. Eu levo tudo na brincadeira, tomo um copo de vinho, dou uma risada e a vida vai passando. Mais um intervalo curto. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa com a artista plástica pernambucana, Tereza Costa Rico. Tá bom. Tintas, pincéis, cavaletes e praticamente uma vida inteira dedicada à pintura. A nossa entrevistada de hoje é a artista plástica Tereza Costa Rico. No bloco anterior, a gente estava falando dos seus quadros, dos murais, de temática mais histórica, mais política. E você chegou a ventilar rapidamente uma próxima exposição que você quer fazer. Que exposição é essa? É uma exposição meio ambiciosa. Por isso eu não estou ansiosa. Ela virá de qualquer maneira, porque de uma certa forma é o histórico da minha vida toda. É uma exposição sobre o meu trabalho de história. Então, como eu sou historiadora e eu vejo as coisas politicamente, também eu sei a época, a geração, quem estava vivo, o principal, quem não era, eu tenho a visão da história e da política. Então, eu acho que esses quatro históricos têm o seu lugar. Começa com o boi voador, que é do período holandês, e aí vai-se embora as principais revoluções brasileiras, principalmente nordestinas, que eu tenho uma visão muito do Nordeste. Quanto mais eu viajo, mais eu sou matuta e mais eu sou pernambucana. E mais eu sou nordestina. Eu sou uma mulher muito nordestina. Inclusive, eu tenho uma certa dificuldade de falar línguas. Eu falo francês, mais ou menos. Mas eu tenho dificuldade. É a minha pernambucanidade. Eu tenho um sotaque muito forte. Aí o francês fica pesado. Essa exposição pode ser uma coisa muito importante para mim. Mas é uma exposição muito cara. Porque, por exemplo, a minha marchã, ela quer levar a exposição para Brasília primeiro, depois São Paulo e depois terminar aqui. Mas são 20 quadros de mais de 3 metros cada um. Então, embalar isso, botar seguro em tudo isso, eu não estou com pressa. Se algum doido quiser fazer essa exposição, eu aceito. Mas já tem alguma coisa encaminhada? Não, só as telas que estão prontas. As telas estão prontas. Quer dizer, tem algumas que são do Estado, mas eu acredito que emprestariam. Mas estão todas prontas. E eu, para terminar esses últimos quatro que eu estou fazendo, que entraria tudo dentro dessa, por exemplo, uma procissão. Uma procissão é uma coisa sacra. Mas, na medida que você faz uma procissão e bota figuras acompanhando a procissão, e o senhor morto é um político, ela passa a ser um quadro político. Então, eu acho que eu gostaria muito de fazer essa exposição. Mas não estou com pressa e eu espero que ela aconteça. Quantas exposições você fez desde que voltou do exílio? Mais de 20. Aqui? Eu fiz uma exposição no Dorissol, fiz uma exposição nos outros estados, fiz uma exposição que era no ano 2000, teve uma grande exposição em São Paulo, que era uma mala. E a pessoa, cada artista fazia o que você quisesse dentro da mala. Todas as malas eram iguais. E ia para os aeroportos. Os maiores artistas do Brasil participaram. Eu até fiquei comovida de ter sido chamada. Uma mala assim, você abre, então tem várias coisas dentro da mala. Essa foi uma exposição muito importante. Eu tive uma pessoa muito importante na minha vida, que foi Radá Abramo. Era uma crítica de arte de São Paulo. Ela fez muito por mim, ela me deu muitas críticas no meu trabalho, muito positivas, que me fizeram crescer. Esse quadro, por exemplo, eu estava dizendo aí, que esse quadro grande, da ceia larga, ela disse, não, mas bota ceia larga, ou essa mulher nua é a pátria, vamos botar ceia larga ou pátria nua. Foi Radá que botou esse nome. E fora do país, Tereza? Eu fiz em Portugal, fiz na França, na China fiz uma exposição pequena, só para o pessoal do partido. Em Portugal fiz duas vezes. Mas eu não tenho pretensão de ser uma artista internacional. Eu sou uma artista de Olinda. O meu orgulho, a minha... Você pergunta a você, como é que eu sou? Eu sou uma artista de Olinda. Eu sou uma artista figurativa, mas não sou uma acadêmica de jeito nenhum. Eu tenho horror, a pintura acadêmica. Inclusive, quando eu viajei por esses lugares, a pintura soviética é o horror, a pintura de Cuba é o horror, a pintura de Portugal. A pintura revolucionária é muito panfletária. Tem aquelas pessoas com a mão assim. Eu fujo muito disso. Eu faço uma crítica política, mas muito disfarçada. Porque eu acho que quando é óbvio demais, é óbvio demais. Como é a sua rotina de trabalho? Você pinta todos os dias? Não. Porque eu pinto às vezes sete horas seguidas. Então, no outro dia eu estou muito cansada. E eu estava no museu, né? O museu, você ou se casa com ele ou não dá certo. Graças a Deus, por onde eu passei, deu certo. Eu saí há pouco tempo do museu do Mamonengo, porque eu disse para mim mesma, eu não quero mais ser funcionária pública, eu já estou vendendo, eu não preciso mais de dinheiro. Eu fiz, em todo lugar que eu passei, eu fiz com muita paixão. Museu do Estado, Museu Regional, Museu do Mamonengo. Mas eu quis sair para eu poder dizer, bom, eu estou com 86 anos. Eu me dei de presente, saí do museu para só pintar. Mas eu tive esse AVC e a coisa ainda não entrou no ritmo. Quando foi que você teve o AVC? Eu não sei. Eu tive o AVC, fui para a UTI. Quando foi? Faz um mês. Um mês. E eu sou tão doida que fiquei sem sequela. A Daniela diz que eu estou mancando, mas eu não acho que eu esteja mancando, não. Quando você entrou aqui no estúdio, é difícil acreditar que você tenha tido um AVC há tão pouco tempo. Eu tive o AVC, fiquei na UTI. Depois fui para o hospital e depois voltei para casa. Mas é essa história que você diz assim, não parece que eu tenho 86 anos. É a minha vontade de viver tão apaixonante que eu não quero morrer agora, não. Eu quero chatear muito ainda. Olha só, eu vou sair agora um pouquinho da pintura e voltar para a sua história de militância política. Vocês saem, você e a Ruda saem do Brasil em 69, não é isso? Ele é preso em 68, vocês saem em 69 e voltam 10 anos depois, em 79. Na volta, ele morre e, enfim, você fica sozinha para retomar a sua vida toda, inclusive a sua vida de militância. Como é que foi essa sua volta para o Brasil e a sua relação com o partido nesse momento? Olha, eu tinha a impressão que, como eu tive uma vida passada de 10 mais elegantes, essas besteiras de coluna social e a minha família tinha posses, que eu fosse recebida com certo pé atrás pelo pessoal do partido. Mas eu acho, pelo fato até de Dionísio ser um militante muito mais velho do que eu, e eu era muito dedicada a ele, o pessoal do partido me adotou. É uma coisa engraçada, inclusive, por exemplo, o companheiro que morreu há pouco tempo, a Amazonas, que era o primeiro secretário do partido, ele era muito fechado, mas ele tinha um carinho enorme por mim. Quer dizer, isso é uma coisa que me gratifica demais. Quando eu cheguei aqui, estava esperando no aeroporto Madalena, mulher de Arraiz, minha filha e duas outras pessoas assim. Eu cheguei muito, muito ruim. Aí o prefeito de Olinda me chamou para a secretaria. Quem era o prefeito da época? Zé Arnaldo. Me chamou para ficar na Secretaria de Cultura. E nós fizemos muita coisa. Mas sempre assim, eu não sou aquela militante fanática, não, que tem que ter uma unha encravada e um dente careado, não. Eu sou uma pessoa que estudou, que tem lucidamente, que sabe o que quer, e que às vezes discorda. Eu sou meio afoita, às vezes eu discordo. Eu não acho isso assim, mas sempre finda muito bem. O prefeito de Olinda agora é uma pessoa que eu amo de paixão, Renildo. Às vezes eu faço muitas críticas a ele, aí ele fala, você não manda em mim. Eu digo, eu não quero mandar em você, mas alguém que quer bem a você tem que lhe dizer as coisas. Eu me dou muito bem com o pessoal do partido. Graças a Deus, é uma coisa comovente. Luciana, a deputada, a Renildo, Luciano Siqueira, todos eles gostam muito de mim. Então eu criei outra neve de amigos, outra onda de pessoas que são muito legais, mas que são politicamente muito sérias e que me aceitaram como eu sou. Eu não sou aquela militante toda certinha, não. Eu sou meio questionadora, de vez em quando eu levanto a cabeça. Mas eu sou do PCdoB, acredito no PCdoB e quero morrer nele. Você mora em Olinda desde que voltou do exílio. Você chegou a morar em Olinda antes, não? Não. E como foi essa sua identificação com a cidade? Porque a minha família, quando ia para a praia, era para a Boa Viagem. Olinda, para mim, era uma coisa que não existia. Eu só ia para Olinda quando ia visitar meu irmão padre no seminário. A minha identificação com Olinda foi física e um pouco, assim, a paisagem da cidade. Eu tinha muito na cabeça aquelas cidades portuguesas, muito mouras, né? Olinda era uma cidade toda branca nessa época, mas era uma cidade moura. Eu me apaixonei, eu comprei um beco desse tamanho e hoje é uma casa linda. Tem cinco escadas, é uma doidice. Mas eu não quero sair dessa casa porque ela é muito engraçada, tem jardim e tal. E eu gosto de bicho. E você para apartamentos, não dá certo. Minha filha todo dia, ela faz. Está muito escada para você, mas eu sou muito apegada à cidade, aos vizinhos, ao prefeito. Eu sou uma pessoa de Olinda, sabe? Se você perguntar assim, os artistas de Olinda, eu sou uma delas. E me sinto muito, muito realizada com isso. De eu ser, eu sou uma pessoa que sou aceita na cidade. Como uma pessoa, por exemplo, eu digo que eu sou namorada do homem da meia-noite. Aí o homem da meia-noite, se o Deus morreu, agora eu arranjei um namorado novo. Aí quando eu estava muito triste ainda, chegando da casa, nem estava arrumada. Eu ouvi os clarins. Aí eu abri a janela. Quando eu abri a janela, eu até arrumo um boneco assim, na minha cara. Um boneco com a cabeça desse tamanho. Aí eu disse, foi uma paixão. Olha os vistos, aquele dente de ouro assim. Aí eu fico brincando, digo que eu sou apaixonada pelo homem da meia-noite. Aí eu já fiz a roupa do homem da meia-noite. Eu sou sócia do clube. E ele para na minha porta e dança. Você brinca carnaval? Eu gosto do carnaval, mas quando eu era criança era tão reprimida que não brincava. E agora eu gosto de ver, mas eu não sei dançar. Eu nunca aprendi a dançar. Quando você pula do piano, como você diz, a boneca que pula do piano, naquele momento, acho que pouquíssimas mulheres teriam tido a coragem que você teve. Por isso é que eu disse a você que pular do piano foi um gesto de muita loucura e de muita coragem. Porque eu fiquei marcada com o ferro em brasa na testa. As mulheres finíssimas de Recife viravam as costas para mim. Eu acho que é por isso que eu tenho tanta amor à Olinda. Porque o Recife, de uma certa forma, me rejeitou. Mas os meus melhores trabalhos passaram pela Guerra dos Mascates e eu tenho trabalhos que tem fundo de Olinda e de Recife. E a paisagem que eu faço às vezes no fundo dos quadros tem Olinda aqui e lá embaixo aquelas duas rodas do Recife. Quer dizer, eu, mas o meu coração é de Olinda. Eu acho que a gente ainda tem imagens do seu trabalho e aí eu vou pedir para a gente passar. E eu queria que você fosse comentando esses quadros, Tereza, por favor. Esse quadro é uma amiga minha que é muito gordinha. E eu digo que é ela. As pessoas me perguntam por que eu só pinto mulheres nuas, não pinto os homens. Mas tem casais? Tem, mas os homens são muito discretos. O quadro da luxúria... Esse quadro aqui? Esse quadro é assinado Joana. Ah, esse quem assina é Joana. É de que época, Tereza? Você lembra? Não sei. 78? 75, por aí. Por aí, né? E você não consegue ver esse... Esse quadro eu gosto muito. Eu tenho um... Eu sou uma pessoa que sou mais bicho do que a gente. Eu me considero, antes de qualquer coisa, um animal. E eu, minha pintura tem sempre bicho. É cabra, eu gosto muito de cabra, gato, cobra. Eu tenho um carro de rinocerante. Esse quadro é a mãe cabra. É a cabra com a mulher deitada. Esse aí? Não, aquele que passou. Não, esse aqui. Agora eu estou pedindo para você falar sobre ele. Ele não está mais comigo. Eu não sei onde é que está esse quadro. Todos eles fizeram parte da... Esse quadro é muito importante para mim. É uma noiva que tem o véu de noiva, porque você, assim, não sei se dá um detalhe. Lá de cá tem o véu de noiva. Aqui tem primeira comunhão, casamento, essas coisas quase de família na parede. Todos esses quadros que a gente viu aqui, eles fizeram parte da exposição comemorativa aos seus 80 anos. Por quê? Esse da mãe cabra, eu lembro bem dele na exposição. Esse daí participou também, esse último que passou. A exposição tinha uma linha do tempo, não sei se você lembra. Tinha uma linha do tempo, eu tinha um retrato meu bem menininha, de primeira comunhão, até agora. Então, tinha quadros, os mais velhos que eu consegui pegar, tinha quadros antigos, tinha os quadros... Assim como eu digo a você, eu falei nesse instante, que se você olhasse a exposição, você via aquela linha de uma artista que era muito tímida e foi fazendo, foi crescendo. A partir da morte de Diornes, aí foi uma crescida vertiginosa. A exposição era a Tereza de todos os tempos, não é isso? Era a Diornes Arruda Cama em Nome do Amor. Em Nome do Amor, eu lembro bem do catálogo com essa dedicatória. Mas depois dessa do Museu do Estado, que comemorou seus 80 anos, teve uma outra... Eu fiz a das frutas, o Diário das Frutas, que foi com um amigo meu querido, que é o Bruno Albertin, que fez uns textos e eu brincando com ele, vamos fazer a exposição? Então, eu fiz os textos, mas eu comecei a fazer as frutas, eu fiz algumas frutas pitongo, ou a pitanga, não sei o que, depois de quatro frutas, eu digo, sabe uma coisa? Eu vou voltar para a maçã. A maçã é uma fruta bíblica que tem todo um sinal da paixão, do pecado. E eu tenho mania de maçã, então eu tenho muitos quadros com maçã. Eu estava com preguiça. Aí disse, ô Bruno, vamos fazer o seguinte, até aqui, até a pitomba, está bom. Agora daqui para frente eu vou soltar uma sala toda de maçã. E esses quadros, quase todos estavam lá. Tereza, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Tomara que você consiga viabilizar muito rapidamente essa exposição que você pretende aí, desses quadros de temática histórica. Não morra tão cedo. Muitos anos de vida e muito sucesso para você, sempre, sempre. Eu pretendo continuar meu trabalho enquanto eu puder. Muito obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. E o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira. E o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.